O engarrafamento já é comum na área, mas ganhou uma motivação a mais Os moradores do residencial Sítio São Raimundo bloquearam as duas entradas que passam pelo conjunto Ligando as EMAs 201 e 202 Eles reclamam que não estão conseguindo acesso às casas deles E esse foi interditado nas duas entradas, a projetada 1 e a projetada 2 Então a gente ficou sem o direito de ter acesso, entrar e sair de nossas casas, certo? Então é isso que a gente quer A gente está para dialogar, para dar acesso, ficar livre em uma das passagens Para que a gente possa entrar em nossas casas Os moradores também reclamam do nivelamento das calçadas Os condutores de motocicletas estariam subindo nelas, colocando em risco a vida dos pedestres Hoje os motoqueiros vivem em cima, passamos em nossas calçadas Nossos filhos não podem ficar na calçada E está terrível, a gente está para criar asa para sair dentro de casa Os manifestantes ainda chegaram a queimar alguns pneus Mas a polícia interviu, negociando o fim da manifestação e liberação do trânsito nas vias É, a princípio teve uma queima de pneus aqui O que a gente sensibilizou a comunidade que iria alterar a estrutura de compactação do asfalto E com isso ia danificar Eles atenderam a reivindicação de apagar o fogo E na realidade está tudo resolvido É isso que a gente espera da comunidade, a compreensão E logicamente, muito pacífico, muito comunicativo Sempre dialogando conosco E aqui tudo foi resolvido O trânsito foi liberado por volta das 8h30 da manhã Já nas proximidades da rotatória da Forquilha Foram taxistas da região metropolitana que fizeram um protesto Pacífico, sem interdição do trânsito Eles reivindicam três propostas Positivo, a primeira causa é sobre a questão da metropolização Que a gente está sendo perseguido de forma covarde pela SMTT E a gente não aguenta mais, cara Esse abuso A gente parece bandido Os caras fecham a gente em qualquer lugar E querem levar o carro da gente embora E a gente cansou